Música Queridos cursistas, sejam bem-vindos a mais um encontro da disciplina de tecnologia da informação. Na aula de hoje falaremos sobre a aplicação de inteligência nos negócios, CRM e cadeia de suprimentos. Mineração de dados, data in-house, data martes e OLAP. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre o valor das informações para as organizações. Com o avanço das tecnologias da informação e comunicação, as organizações passaram a investir cada vez mais em sistemas informatizados para auxiliá-las na gestão dessas informações, de modo que possam geri-las com mais eficiência. Os dados armazenados serão manipulados e compartilhados de forma mais correta e segura. Em um mundo globalizado, as organizações tornam-se cada vez mais competitivas e necessitam ter zelo especial por suas informações para sobreviver e crescer nesse mundo competitivo. Isso as leva à inteligência dos negócios, pois sabem sobressair e reagir diante das mudanças, que são constantes. E essas mudanças fazem com que essas organizações, elas adiantem-se para estarem sempre seguindo o seu rumo de negócios. Para isso, ela vai usar todos os recursos de tecnologia de informação e comunicação disponíveis. O principal recurso são os sistemas de informação, como já vistos. Um sistema de informação refere-se a um conjunto de componentes interrelacionados e em interação com o objetivo de coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informações de modo a facilitar o planejamento, o controle, a coordenação e a análise, além da tomada de decisões. Para aplicar o conceito dos sistemas de informação nas organizações, nós devemos antes compreender como são classificados esses sistemas de acordo com o nível de tratamento da informação e da tomada de decisão em que estão relacionados. Os sistemas de informação, eles são classificados pela função que desempenham, pelo tipo de gestão que atendem e pelo tipo de decisões que auxiliam. E ainda, pela sua forma, ou seja, pelo grau de funcionalidade, automação e programação a que foram desenvolvidos. Sendo assim, os sistemas de informação, eles podem ser classificados como sistemas de informação transacional ou operacional, os sistemas de informação gerencial e os sistemas de informação estratégicos. Os sistemas de informação transacionais ou operacionais são responsáveis por auxiliar o nível operacional, que é o nível mais elementar da organização, o nível mais baixo, onde a maior parte das pessoas trabalham. Ele é responsável por monitorar e registrar as atividades diárias da empresa, como os cadastros, as vendas, recebimentos, consultas básicas previamente definidas, como o caso dos saldos, cobranças, emissão de notas fiscais, controles de depósitos bancários, folhas de pagamentos, controle de notas, controle de despesas e tantas outras atividades básicas que são trabalhadas pela maior parte dos membros de uma organização. Mesmo esses sistemas, ele tendo essas funções básicas de tarefas diárias, são extremamente importantes para os níveis superiores, os gerenciais e estratégicos, pois são esses sistemas responsáveis por registrar, armazenar os dados e informações utilizados pela organização em suas tomadas de decisão. Os sistemas de informação gerenciais, que é o segundo nível, provém informações gerenciais aos supervisores, aos gestores, aos cargos correlatos a essa questão administrativa e gerencial, apoiando as decisões que realizam e que necessitam delas dia a dia para as organizações. Geralmente, elas oferecem informações que trazem aos gerentes, ao nível intermediário das organizações, e o controle de suas operações. Esses sistemas são comuns para a geração de relatórios gerenciais, que podem ser de rotina, ocasionais ou de exceção. Os relatórios de rotina são gerados em intervalos programados, com foco em um conjunto de informações previamente definidos, como o relatório de controle de pontos, por exemplo. Um relatório comum, com tempos programados, mas que podem gerar tomadas de decisão distintas conforme o seu resultado. Já os ocasionais, eles surgem de uma necessidade específica. Entretanto, eles não apresentam variáveis muito diferentes dos relatórios de rotina. Por exemplo, imagine um controle de ponto para identificar o empregado que tem o hábito de atrasar com maior frequência ao trabalho, ou aquele que faz maior quantidade de horas extras, ou ainda aquele que tira mais licenças médicas. Esses relatórios, eles são gerados conforme a necessidade do gerente ou supervisor, usando os mesmos dados lá, contidos nos relatórios que são contínuos, que são sempre necessários para a tomada de decisão. Os relatórios de exceção já têm a finalidade de apresentar resultados totalmente fora dos padrões. Como, por exemplo, quanto se gastou com horas extras de um determinado setor, quanto se gastou com as horas extras de um determinado setor por um determinado período, ou ainda o cálculo de perdas e possibilidades. Então, são aqueles relatórios que, geralmente, não têm uma finalidade de serem contínuos, são sempre exceções. Geralmente, esses relatórios têm a finalidade de se antecipar a um determinado evento, algo que ainda não ocorreu, como a possibilidade de recompor diante de uma crise. É algo que ninguém prevê. Teve uma exceção e aí a gente precisa criar esses relatórios para se antepor às situações. Os sistemas de informação estratégicos são aqueles que apoiam a alta diretoria, o alto escalão das organizações, os executivos de mais alto nível das empresas, responsáveis por filtrar as informações mais fundamentais e estratégicas, ajudando a traçar as diretrizes estratégicas da organização. Esses sistemas garantem a qualidade das respostas e está diretamente relacionado à capacidade dos gestores. E esses gestores, quando utilizam essas informações geradas por esses sistemas, eles conseguem criar e potencializar resultados surpreendentes para a organização. São os exemplos de sistemas estratégicos, sistemas de controle de trânsito, sistemas de malha fina da Receita Federal, sistemas de tráfego aéreo, todos aqueles sistemas que dependem diretamente do gestor ou da pessoa que os manipula. Observe essa pirâmide aqui. Nós temos nela três categorias básicas, que são as três categorias que nós descrevemos anteriormente. Nós temos os sistemas de informação estratégicos, nós temos os sistemas gerenciais e temos os sistemas transacionais ou sistemas operacionais. Quando nós tratamos de sistemas transacionais, para que não se confunda com o sistema operacional da máquina, mas é toda essa classificação inferior de sistemas. Essa classificação, ela, como nós já vimos anteriormente, ela vai permitir que nós consigamos avaliar o nível de informação em que o sistema de informação está associado. Ou seja, o nível de informação vinculado a uma determinada tomada de decisão que a empresa gerencia. Então, observem que nós temos aqui os sistemas transacionais. Esses sistemas transacionais são a parte inferior da organização. São os sistemas mais comuns em que todo mundo trata, trabalha com esses sistemas de informação. Esses sistemas de informação aqui são aqueles geralmente utilizados pelo caixa do banco, pela caixa da loja, pelas pessoas, pelas atendentes, ou a pessoa que está diretamente ligada ao usuário. Esses sistemas transacionais, eles têm informações estruturadas, porque a pessoa não consegue tomar decisões diferenciadas daquela que o sistema permite. Então, nesse caso, a pessoa somente vai fazer cadastro de pessoas, porque o sistema permite que isso aconteça. Somente vai emitir uma nota fiscal, porque o sistema permite que isso aconteça. Somente vai fazer operações que estejam previamente definidas pelo sistema. Esses são os sistemas transacionais. Por isso, as informações são estruturadas. O nosso segundo nível, que é um sistema superior, e como eu falei com vocês, os sistemas transacionais, eles promovem o registro das informações, dos dados, para que os sistemas superiores trabalham. Então, o nosso segundo nível são os sistemas gerenciais. Esses sistemas gerenciais são aqueles de nível intermediário, que são trabalhados pelos gerentes. Então, os gerentes aqui, eles vão conseguir gerar relatórios um pouco melhores do que os que foram transacionais. O porquê disso? Porque as informações são semi-estruturadas. Semi-estruturadas porque usa-se uma estrutura básica previamente definida pelo sistema, mas esse usuário tem a autonomia de gerar relatórios um pouco diferentes. Nos sistemas estratégicos, ou sistemas de informações estratégicas, que percebam que é o topo dessa pirâmide, onde apenas o alto escalão trabalha com essas informações, são informações totalmente estratégicas. Então, poucas pessoas lidam com elas. E essas informações, elas não são estruturadas. Nós estamos aqui, nesse momento, tratando de uma informação que pode ser mudada pelo usuário a qualquer instante. Então, eu vou dar para vocês um exemplo. Imaginem que eu chego em um aeroporto para que eu cumpra uma passagem aérea. Quando eu compro a passagem aérea, eu me dirijo ao caixa, ao balcão de embarque, na verdade não ao balcão de embarque, no guichê, na bilheteria, e vou comprar o meu bilhete. Nesse caso, eu estou trabalhando com um sistema transacional. A atendente me recebe, verifica o meu cadastro, cadastra os meus dados, confere se tem um voo disponível, me vende um bilhete, eu pago para ela, recebo o bilhete e ela me encaminha para o embarque. Então, eu tenho um sistema transacional, o nível mais baixo. Mas imagina que essa mesma companhia aérea, em um determinado período, ela decidiu a criar uma promoção de uma viagem aérea. E ela só vai fazer essa promoção porque ela consegue visualizar a quantidade de pessoas que viajaram em um determinado período usando aquela mesma faixa. Então, imaginem que eu tenho todos os sistemas transacionais, todas as pessoas que viajarem em um determinado tempo, são visualizadas pelo sistema gerencial, então o gerente, aquele administrador das passagens aéreas, consegue criar uma promoção específica vinculada a essa informação. Então, ele vai lá e reduz ali 30% da passagem. Esse nível é o gerencial. Agora, eu embarco, nós embarcamos no avião e durante o percurso, nós temos todo o serviço de tráfego aéreo, que vai definir a rota do avião, a velocidade, quais as rotas que ele vai tomar, qual a atitude. Tudo isso é definido pelo controlador de voo, que está utilizando diversos sistemas em nível estratégico. Se em um determinado momento acontecer qualquer situação com aquele avião, essa pessoa que é o controlador de voo, ele está usando o sistema como apoio, mas ele pode mudar aquela ferramenta com base na compreensão e no entendimento dele. Então, nós temos uma informação não estruturada, certo? Então, observaram como funciona? Eu quero, então, que vocês pensem nas atividades que vocês trabalham diariamente, que vocês utilizam em casa, na rotina de vocês, e pensem onde é que a gente aplica esses sistemas de informação e qual nível nós estamos, certo? Eu quero, então, que vocês consigam pensar esses serviços, tá? No dia a dia de vocês, e deem continuidade, escrevam isso aí, pensem, e compreendam em qual classificação esses sistemas que vocês trabalham estão. Agora, vamos falar de inteligência de negócios. Em inglês, Business Intelligence, ou BI. Esse conceito, ele refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte à gestão de negócios. A inteligência de negócios, ela é normalmente aplicada nos níveis gerencial e estratégico das organizações, ou seja, nos níveis superiores. O papel principal da inteligência de negócios é fornecer aos gestores informações que melhorem o desempenho da empresa, minimizando custos e maximizando os lucros. Então, a BI, ela tem o objetivo de diminuir custos, aumentar os lucros. A inteligência de negócios, ela é utilizada pelo alto escalão das empresas, ou seja, por pessoas com posições estratégicas na organização, e que estão diretamente relacionadas, ligadas com o negócio. Essas pessoas, elas têm o poder de decisão para adaptar e alterar o rumo de uma organização ou de uma situação. São as pessoas que têm acesso às informações não estruturadas. É o caso do exemplo que nós vimos um pouco antes, quando nós falamos dos controladores de voo. Eles têm o poder de tomar a decisão, independente daquela situação, eles podem mudar o curso de uma situação. A mesma coisa com o gestor de uma, com o dono, gestor do alto escalão de uma determinada empresa. Então, a BI, ela trabalha com regras e técnicas para a gestão de grande volume de dados, transformando-os em depósitos de informações estruturados, organizados. Ou seja, aquela montanha de dados que nós temos armazenados, de uma forma padrão, bem simples, de uma forma rotineira, elas vão se tornar um conjunto de informações totalmente relevantes à tomada de decisões. É como se nós tivéssemos que organizar produtos em um estoque. Nós temos a opção de guardar todas as mercadorias juntas, ou jogadas, ou armazenadas em uma caixa, caixas pequenas, ou então em uma grande caixa. Ou ainda, nós podemos organizá-las por tipo de produto. Esse é um exemplo de organização padrão. Então, nós podemos definir, além de pegar os produtos e colocar organizados ali, nós podemos ainda, vamos supor que esses produtos sejam os dados, então nós não sabemos exatamente onde nós colocamos os dados, esses produtos. Então, temos um conjunto, são o mesmo produto, mas nós não sabemos onde está. Então, para otimizar esse estoque, nós vamos reorganizar por tipo de produto. tamanho, data de aquisição, data de vencimento e tantas outras características que podem favorecer a nossa organização e serem relevantes na hora de gerenciar e comercializar essas mercadorias. Se essas mercadorias estão bem organizadas, imagine que eu não vou usar mais essa ideia de guardar tudo em uma caixa, então eu decido organizá-las de uma forma eficiente, então vai fazer com que seja mais fácil de administrar o que nós temos. É o que é necessário para comprar, eu vou saber exatamente o que eu tenho, o que eu não posso mais comprar, o que vende mais, o que vende menos, o que gera mais lucro ou menos lucro. Resumindo, uma boa gestão depende de uma ótima organização e a inteligência dos negócios auxilia nessa organização. Então, quando eu aplico as regras de inteligência de negócios, de um certo modo, eu estou usando ferramentas computacionais para eu organizar essas minhas informações, esses meus dados e processos para que eu utilize de forma eficiente, trazendo valor à organização. Então, de todas as ferramentas de BI que nós temos, as principais delas e que nós vamos tratar aqui nesta aula são data warehouses, que são os armazéns de dados, os data martes, o OLAP, que é o processamento analítico online ou em tempo real, a mineração de dados, o sistema CRM, que são utilizados para a gestão de relacionamento com o cliente. Então, essas são as principais ferramentas que trataremos nessa aula, apesar de BI incorporar vários outros sistemas, outras ferramentas e outros métodos que nós não falaremos, não trataremos aqui nesse instante. Então, primeiro, nós vamos falar sobre o Data Warehouse. O Data Warehouse é um processo de integração de dados corporativos. Então, nós vamos pegar todos os dados da organização em um único banco de dados, no qual os usuários finais, eles podem realizar análise de um modo muito mais fácil e eficiente. Então, qualquer usuário que trabalhe com o Data Warehouse, ele vai ter facilidade de uso, não precisando saber muito além do que o sistema prevê. Então, o Data Warehouse é um ambiente de suporte à decisão, que obtém dados de diversas fontes. Ele vai os organizar de modo consolidado e vai entregar essas informações aos tomadores de decisão, para que eles escolham as informações que realmente são úteis para a organização. Observe esta imagem. Este é um diagrama básico de representação de um Data Warehouse. Então, quando nós temos aqui o Data Warehouse, nós temos uma base de dados gigante, que é onde vai armazenar todos os dados, essa representação centralizada, é como se eu pegasse todas as informações e guardasse dentro desse Data Warehouse. Como é que se dá o armazenamento dessas informações? Nós temos aqui os sistemas RP, que nós já vimos antes também. Então, eu posso ter os dados armazenados nos sistemas RP. Um sistema local que trabalha, por exemplo, a contabilidade da minha organização. Imagina que ele não esteja vinculado ao meu sistema RP. Eu tenho outro sistema local, imagina que eu tenho um sistema que eu não utilizo mais, um sistema que ele está desatualizado, a minha empresa não trabalha mais com ele, mas nós não podemos descartar essas informações, porque elas são relevantes para a organização. Nós temos o sistema CRM, que nós trataremos mais adiante, que são os sistemas de relacionamento com o cliente, e nós temos ainda algumas informações que nós podemos tirar da internet. Então, todos esses dados, eles são capturados e são jogados aqui nessa ETL. ETL nada mais é do que um filtro que vai filtrar as informações dos múltiplos sistemas, fazendo com que esses sistemas, eles não sejam, com que essas informações, perdão, elas não sejam repetidas. Então, se eu tenho, por exemplo, o nome Maria da Silva, foi cadastrada nesse sistema, nesse, nesse e nesse. Para que eu não tenha o registro da mesma pessoa, do mesmo indivíduo, diversas vezes dentro do meu data in-house, a gente passa, faz com que ele passe por um filtro, fazendo com que uma única informação vá para o data in-house. Então, ele faz com que todas essas informações sejam vinculadas, verifique o que realmente pertence a essa pessoa, para que não tenha duplicidade de informações e que vá somente às informações que são pertinentes e relevantes aqui para o data in-house. Por isso, nós temos essas múltiplas setinhas que chegam aqui na ETL, que é o nosso filtro, e depois é direcionado para essa base de dados maior, que é o nosso data in-house em si. Bom, seguindo esse mesmo conceito, nós já vamos, junto com o data in-house, eu já vou explicar para vocês o conceito de data martes. Observe que eu tenho aqui vários bancos de dados menores, esses bancos de dados são os data martes, então aqui eu tenho data martes cliente, fornecedor, produto, funcionário, despesa. O que que quer dizer tudo isso? O data in-house, ele trabalha, ele trabalha de uma forma organizada, mas não tão organizada quanto o data martes. Imagine que eu vou organizar a minha loja, e aí eu tenho um único lugar para eu armazenar os meus produtos. Então eu pego todos esses dados, jogo eles dentro de uma caixa, dentro de um repositório só, mesmo que eu divida. Do lado de cá eu vou colocar a parte de vestuário, do outro lado eu vou colocar calçados, do outro eu coloco acessórios, mas está misturado, não tem uma organização adequada, e quando eu for procurar, eu vou ter que procurar naquela caixa inteira, onde eu tenho vestuário, calçado, acessório, até que eu encontre o que eu quero. Então qual é a finalidade do data martes? O data martes são instruções que são tratadas, trabalhadas aqui dentro do meu data in-house, essas informações, elas são associadas a esse processo, elas são desmembradas, e aí eu tenho bancos de dados menores, onde nós temos o tratamento dessas informações, que são vinculadas a bancos de dados menores. Então eu vou ter um banco de dados pequeno, que trabalha clientes, eu vou ter um banco de dados pequeno, só fornecedores, só produtos, só funcionários, só despesas. Então esses data martes, é como se eu pegasse as informações do data in-house e direcionasse por um único assunto. Alguns autores dizem que o data martes não necessariamente é um resultado do data in-house, mas eu posso ter data martes que façam a composição de um data in-house, ou seja, em vez de ser uma consequência, eles podem ser as informações que geram o repositório de dados dentro do meu armazém de dados, tenha sido os data martes. Então não obrigatoriamente eles serão apenas o resultado de um data in-house. Então data martes são aqueles bancos de dados menores orientados por assunto. Essa é a ideia de data in-house e data martes. O objetivo do data in-house é manter uma base de dados bem definida, que favoreça a extração de relatórios, análise de grandes volumes de dados e a obtenção de informações estratégicas que facilitem a tomada de decisão. Os data in-house, eles são abastecidos com os dados gerados nos sistemas transacionais, naqueles sistemas do baixo nível, lá, lembra que eu expliquei antes? Então esses dados, eles podem ser muitos, eles podem ser gerados em volumes muito extensos. Imagina uma empresa de comércio eletrônico, quantos dados ela obtém por dia dentro de uma venda, ou uma grande loja mesmo, uma atacadista, um supermercado. Então a obtenção desses dados que vêm dos sistemas transacionais, eles ocorrem pelo intermédio de uma ferramenta chamada OLTP, que são os processos de transação online, ou processos de transação em tempo real. São as chamadas séries históricas, tudo que se registra é automaticamente vinculado a um data in-house. Essas ferramentas, elas possibilitam uma melhor análise dos dados, passando a favorecer e a oferecer também um suporte muito melhor às tomadas de decisões, tanto presentes quanto futuras. Vai auxiliar nesse processo de tomada de decisão de uma forma muito mais eficiente. Uma característica dos data in-house também é que eles não são voláteis, ou seja, eles não são modificáveis. Tudo que é guardado dentro de um data in-house vai ficar armazenado ali e não pode mais ser alterado, não pode ser removido, não pode ser excluído. Então esses dados, eles estão ali de forma permanente, é o que nós chamamos de dados históricos, ou seja, eles estão armazenados de modo permanente. Os sistemas data in-house, eles têm a capacidade de sumarializar e analisar grandes volumes de dados, como eu disse. É uma das principais ferramentas do business intelligence, ou seja, é uma das principais ferramentas do BI. E esses dados in-house, eles atendem principalmente os níveis gerenciais e estratégicos das organizações, ou seja, os dois níveis superiores, com base no nível inferior, que é o transacional, que vai inserir, permitir que as informações sejam inseridas ali dentro. O OLAP é o processo analítico em tempo real. É uma outra ferramenta e é a ferramenta mais comum para a exploração de um data in-house. O OLAP, ele tem a capacidade para manipular e analisar um grande volume de dados, assim como as outras ferramentas que nós trataremos, só que tem que, a intenção dele é garantir múltiplas perspectivas. Ele também é conhecido como cubo de decisão. O OLAP, ele é definido como modelo conceitual, ou seja, é apenas um conceito. O sistema, ele garante com que aquela ferramenta ela seja executada, mas é um conceito. Então, ele vai organizar as informações em cubos e esses cubos armazenam valores ou medidas. As dimensões referem-se a qualquer visão do negócio que faça sentido a uma análise, como, por exemplo, o custo, o tipo de produto, o departamento, um período, um tempo. Então, ele representa um modelo de dados multidimensional, com múltiplas dimensões. Cada dado de análise, cada ponto de análise é uma dimensão diferente. Então, desse modo de trabalhar esses dados multidimensionais, ele vai facilitar a geração de relatórios, as análises comparativas e o agrupamento de maior interesse por parte do usuário final. Sem que ele tenha o conhecimento muito aprofundado dos sistemas de informação, como eu disse, não precisa saber muito da ferramenta, precisa saber o que se quer com ela. Essa é a principal vantagem dessas ferramentas. Bom, esse é um esboço aqui dessa ferramenta OLAP. Como eu falei com vocês, ele é um modelo conceitual. Então, eu tenho um conceito de um cubo, um cubo de decisão básico aqui. Então, quando eu trato dessas variáveis que vocês estão vendo aqui, observem que eu tenho produto, valor, meses, dias, aqui tem escrito região, estado. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu tenho dimensões diversas. Dimensão de produto, dimensão de meses, dimensão de região. Só que tem que dentro do produto eu tenho várias outras características. O produto, por exemplo, pode me dar valor, pode me dar descrição, pode me dar tamanho, pode me dar data de validade, pode me dar fabricante. Então, existem características do produto que podem ser classificadas dentro dessas fases, desses cubos. Observa que são quadrados e esses quadrados referem-se a informações específicas. Outro ponto importante, quando temos meses, os meses eles são compostos de um ano, por exemplo, eu poderia colocar tempo, um ano tem 12 meses, um mês tem 28, 29, 30 ou 31 dias. Então, cada mês vai ter um conjunto de variáveis que vai fazer com que esse meu modelo conceitual, ele tenha essa ideia de cubo. O outro ponto que eu coloquei é a questão da região e dos estados, o nosso país está dividido em regiões, cada região tem um conjunto de estados e isso é extremamente importante e relevante para esse meu cubo de decisão. Vocês imaginem, quando vocês forem pensar nesse cubo, aquele cubo mesmo que criança brinca, para que a gente consiga fazer com que as faces estejam todas da mesma cor, nós precisamos compreender qual é a estratégia do negócio e colocar essas ferramentas, ou seja, essas variáveis, essas informações que nos são relevantes dentro de uma mesma face, com a mesma característica, para que nós consigamos ter ali um resultado eficiente. Então, cada dimensão desse modelo LAP, desse cubo de decisão, ele pode ser organizado em uma hierarquia específica com cada lado, então nós temos para cada dimensão detalhes específicos, então esses detalhes eles têm que ser tratados pela gestão, pelo usuário final que vai visualizar esses dados aqui, ele não vai visualizar da forma que nós estamos expondo, o sistema vai fazer com que ele trabalhe essa informação de um modo muito mais eficiente, muito mais eficaz e isso sim é relevante para a organização, isso sim faz diferença trabalharmos essas faces do nosso cubo. Bem, nós temos as outras ferramentas como eu disse no início da aula, então vamos deixar o cubo de decisão para lá e vamos para um novo assunto agora, que são as ferramentas de mineração de dados, então é uma outra ferramenta importante para a inteligência de negócios. Mineração de dados refere-se ao processo de explorar grande quantidade de dados, como eu disse, todas as outras têm essa característica, explorar um conjunto volume grande de dados, porque o armazém de dados, o Data in House, tem a característica de armazenar esse grande volume. Então, ele faz com que sejam procurados padrões consistentes, relevantes a uma determinada busca. Essa ferramenta propõe regras de associações ou regras sequenciais de dados e ele visa detectar relacionamentos sistemáticos entre eles, a fim de detectar novos subconjuntos relevantes à pesquisa que nós estamos querendo. Então, a principal finalidade da mineração de dados é descobrir padrões e relacionamentos ocultos nos bancos de dados, principalmente naqueles com volume grande de informações que necessitam de critérios mais apurados para serem reconhecidos. E essa questão de estar mais apurado, mais difícil de encontrar, vem de uma expressão que nós podemos fazer uma analogia dos garimpos. Os garimpos de pedras preciosas, a gente coloca as pedras dentro de uma peneira e é preciso peneirar, procurar, fazer com muito zelo uma busca para que nós consigamos encontrar aquela pedra com valor agregado. No nosso caso, precisamos garimpar toda aquela informação, todo aquele conjunto de dados para nós conseguirmos o valor agregado a um valor útil para a organização. então isso, esse valor que encontramos vai ser vinculado aos processos de tomada de decisão. Então assim, não importa, como tem vários dados que não são importantes, então o que não importa vai ser descartado e o que importa vai ser separado e vinculado a outros dados construindo um valor relevante para a nossa organização, para a nossa tomada de decisão. Então não basta nós termos uma montanha de dados guardados se não forem úteis para o nosso negócio. Então quando a empresa assume que precisa investir no tratamento de seus dados, ela decide agrupá-los, reuni-los da melhor forma possível para obter informações estratégicas. O autor Kember Hunt em um dos seus trabalhos, ele afirma que hoje no nosso mundo globalizado, na nossa forma de trabalho, em uma sociedade cada vez informatizada, cada vez os dados são tratados de uma forma mais rápida, as empresas elas estão ricas em dados e pobres em informação. Nós temos ali um conjunto de dados guardados, porém, pegar essas informações e trabalhá-las de forma útil, quase nenhuma delas tem. Isso porque, como nós vimos na nossa primeira aula lá do nosso curso, da nossa disciplina, um dado isolado, ele não tem significação própria, ele tem um valor próprio e é com ele que são geradas as informações, mas eles precisam ser agrupados de uma forma adequada para que eles consigam gerar boas informações, informações úteis para a tomada de decisões e para a gestão estratégica das organizações. Então, se nós tivermos os dados e organizá-los de forma errada, eles não trazem boas informações e não favorecem a tomada de decisões. Então, a mineração de dados é que vai fazer com que esses dados encontrados, eles possam ser associados para a geração de informações valiosas, relevantes para a tomada de decisão. E, além disso, dessa mineração de dados, eu quero que vocês compreendam que todos esses conceitos que vimos até agora, eles trabalham juntos. E o novo conceito que nós temos aqui, extremamente importante e que precisamos falar também ainda nessa aula, é o conceito de CRM. O CRM trata da gestão do relacionamento com o cliente. Esse conceito, ele não se refere somente a uma aplicação de um software para obter e compartilhar informações sobre clientes de uma empresa. Nada disso. O objetivo mesmo é criar um processo de gestão baseado em ferramentas de tecnologia da informação e comunicação com a finalidade de fidelizar o cliente, com a finalidade de atender de forma mais efetiva, conhecer as preferências desses clientes e oferecer a eles maior segurança no negócio. Deste modo, o CRM utiliza o conceito de centralização e unificação das informações com o objetivo de priorizar o cliente. O meu cliente é prioridade. Quem nunca ouviu dizer uma frase e o cliente tem sempre razão? Essa é uma frase básica geralmente utilizada para o CRM, apesar de nem sempre ser isso que acontece. Mas o CRM tem a característica de priorizar esse cliente com a finalidade do cliente permanecer. cliente do cliente permanecer vinculado a essa organização. Um bom exemplo de CRM são aqueles praticados pelos call centers. Aquelas empresas que têm o papel principal de entrar em contato com o cliente geralmente por telefone para oferecer produtos, serviços, promoções. Isso os call centers fazem porque eles pegam um grupo de usuários e definem estatisticamente qual é o possível interesse. Esses call centers ainda usam essas características ou esses dados armazenados para definir propostas para esses clientes para atender a dívidas, negociar dívidas de forma a beneficiar não somente a empresa mas também esse consumidor. Então essa empresa vai fazer com que esse cliente ele esteja fiel e vinculado à empresa. Ou seja, se eu estou satisfeito com a minha empresa eu não vou abandoná-la. isso garante o lucro da organização. Então quem costuma comprar em empresas de comércio eletrônico por exemplo pode verificar um espaço de atendimento ao cliente. Geralmente essas empresas de comércio eletrônico elas atendem o cliente por chats mensagens instantâneas telefone whatsapp diversas formas né e só que tem que o atendimento ao cliente não se limita somente a esse canal a esse espaço. então quem nunca recebeu um e-mail de promoções ou uma mensagem no celular falando que tem uma promoção na loja que você mais gosta do produto que você mais gosta. Como estratégia as empresas utilizam esses sistemas em outras áreas para enviar um lembrete que a fatura está disponível. Não é uma cobrança é um lembrete porque o objetivo não é provocar o cliente mas fazer com que ele fique feliz ah eu tenho uma conta para pagar não vou pagar juros. Quem é que nunca foi solicitado avaliar um produto ou serviço? Algumas empresas elas solicitam que o cliente responda uma série de perguntas um conjunto de questões estratégicas a fim de melhorar seus serviços e produtos. Essas empresas como por exemplo as de automóveis elas costumam enviar e-mails telefonemas correspondências e aí elas vão informando as datas de revisões renovações de seguros os novos produtos disponíveis produtos em oferta apresentação de novas lojas e diversos outros serviços que vão favorecer o cliente e também a organização é claro ela quer que esse cliente permaneça fiel a ela. Outro exemplo são as lojas de calçados roupas os supermercados essas empresas utilizam os mesmos recursos para anunciar produtos ofertas e uma outra característica interessante dessas empresas é que elas têm os cartões de fidelidade então a fidelidade eu vou fidelizar o meu cliente tudo isso é um conceito de gestão de relacionamento com o cliente e para que esses conceitos e práticas eles sejam bem aplicados e utilizados as empresas se apoiam nos sistemas de informação para CRM ou seja eu tenho um conceito eu tenho um modelo de gestão e eu preciso de um sistema de informação computadorizado que me garanta esse recurso então esses sistemas eles vão garantir às organizações uma gestão eficiente da informação essas informações elas serão referentes aos clientes e ao modo com que a organização vai trabalhar com isso vai se beneficiar disso então os sistemas informatizados para CRM eles têm a característica de atender toda essa gama de informações e estão nos três níveis de sistemas de informação como vimos anteriormente então por isso eles se classificam como três tipos distintos que é o operacional analítico e colaborativo o sistema CRM operacional é aquele do nível operacional nível mais básico então a ideia aí é alcançar os canais de relacionamento o atendimento básico ao cliente cadastrar novos clientes promover novas vendas promover vendas de qualidade oferecer novos produtos esse é o objetivo o sistema CRM analítico prover uma análise de dados e informações que gerem o conhecimento ao negócio então a aplicação da inteligência do negócio mesmo o objetivo aqui é identificar as necessidades e preferências dos clientes por meio de um registro de seus hábitos então imagina só um exemplo Maria é uma mulher mulher gosta de sapato Maria nos últimos meses comprou sapatos de salto alto logo ela prefere salto então nós vamos oferecer a Maria novos saltos algumas opções de sapatos baixos também serão ofertados isso para que ela possa experimentar e consumir as novas opções ou outras opções disponíveis então diante de tudo isso nós podemos oferecer roupas que formem bons estilos com os calçados que ela comprar então esse tipo de sistema ele faz com que nós consigamos gerenciar esses novos produtos oferecendo a esses clientes uma nova possibilidade de compra e um novo recurso de negócio para nós empresas então o sistema CRM colaborativo já tem um foco na interação com o cliente a fim de conhecê-lo daí vem as pesquisas de opinião acerca dos produtos e serviços então geralmente as empresas quando lançam um produto novo elas vão investigar se o consumidor aprovou a ideia antes de comercializá-la então essa é uma fase totalmente estratégica eu vou criar um produto um alimento novo antes eu testo qual é o paladar das pessoas se tem alguma coisa a ser melhorada então essa é estratégica então essas formas de sistema CRM elas garantem uma melhor aplicação desses conceitos isso porque as empresas elas têm muitos clientes e esses clientes muitas vezes não estão na mesma região nem têm os mesmos hábitos então a melhor forma de gerenciar esse relacionamento é automatizando ele e automatizar esse relacionamento automatizar essas informações com o apoio dos sistemas de informação compreenderam como funciona? bom nossa aula termina aqui foi um prazer estar com vocês estudem o caderno da disciplina das páginas de 87 a 133 desculpa estudem o caderno das páginas de 87 a 134 nós vamos nos encontrar na próxima semana fiquem em paz tchau tchau